Ivan, quer dizer que você ainda tem algumas unidades de Vectra 2001, completo, as últimas unidades de Vectra GL, Vectra Millennium, não perde, não perde porque é preço imbatível mesmo, preço muito bom, vem pra desbraza e pra conferir. Ele está animado, toda a equipe de vendas aqui está animadíssima pra você comprar seu carro no final de semana, não quero desculpa, tá aqui com as portas abertas e nós vamos dar ideia de preço pra você, vamos começar? Semana tem tudo, tem preço, tem taxa, tem tudo. Astra? Astra GL, eu tenho Astra Alcool, novidade no mercado, carro 4 portas, sedã completo, inclusive ar-condicionado, R$ 26.500. Olha só, R$ 26.500 por um Astra Alcool, ar-condicionado, o verão aí, batendo na porta, não pode nem pensar em perder. Se quiser um Corsa também, tem com precinho muito bom, né? Corsa, sedã 1.0, 16 válvulas, também algumas unidades, são poucas unidades, olha a pressão, R$ 17.200. E pra quem quiser um Celta, o que é que você vai fazer? Celta, eu tenho várias unidades, tenho entrada a partir de R$ 990, com taxa especialíssima, taxa de R$ 1.54 ao mês. E um passarinho me contou que tem um financiamento aí com uma entrada de 20%. Fantástico, você me dá uma entrada pequenininha de 20% e a primeira parcela pra 90 dias, só no ano que vem. É, maravilha, isso é bom demais, é, viu? Pra desbrazar, de domingo a domingo, direto e reto, aqui na Avenida do Estado, 6844, ou então na Avenida Dom Pedro I, 32912, no Cambusia. Telefone? 6915-6400, liga. Desbrazar.